Olha, gente, as startups são modelos de negócios que hoje em dia estão muito em voga dentro do mercado e a gente vê aí grandes empresas sendo descobertas nesse modelo de negócio. Conversei com o Marcos Linhares e ele que tem uma metodologia chamada Choque, trouxe várias dicas importantes que vão te ajudar a ficar eletrizada e a empreender e, quem sabe, montar a sua startup. Confere! Olha, empreende que vem de sair dos estúdios e hoje eu tenho um convidado, gente, super especial. Estava ansiosa para poder entrevistar ele. Eu vou fazer aqui um breve release, um pouco sobre a história dele. Aqui comigo hoje, Marcos Linhares. Ele é professor, doutor, empreendedor e um apaixonado por negócios insanos. É isso mesmo. Ele decidiu não viver mais em busca da felicidade e foi atrás de viver em busca de experiências. Ele é autor do livro Método Choque, que vocês vão saber um pouquinho mais no decorrer da nossa matéria. Criador da primeira aceleradora de startups do Piauí. A gente vai ter um bate-papo aqui insano, né? Trazendo muita informação para você empreender, para eletrizar e você que está nos assistindo. Seja bem-vindo, Marcos. Obrigado, Raquel. É um prazer. Deu certo. Deu certo, né? Enfim, finalmente. Exatamente. Bom, Marcos, a gente vai falar sobre startups, a gente vai falar sobre o seu método. E para começar a nossa matéria, a nossa entrevista, vamos simplificar o que é startups. Tem muitas pessoas que escutam muito esse novo, mas não sabem nem para onde vai. É preciso a gente começar entendendo que qualquer empresa, ela passa por alguns estágios. A empresa, muitas vezes, ainda está na tua cabeça, na ideia. Talvez ela já saiu da ideia e começou a entrar num projeto. Talvez ela já esteja faturando, talvez ela já esteja crescendo e escalando. A startup, ela tem um conceito de início. Então, é algo que está estartando, que está nascendo. Só que, ao longo do tempo, a gente tem dois vieses para isso. Um que é startup, para muitas pessoas, virou modinha. Ah, eu tenho uma ideia, eu tenho startup. Ah, eu tenho um aplicativo, eu tenho startup. Ah, eu vou criar... Quando, na verdade, não é. A startup, ela é uma empresa como outra qualquer. A diferença é que ela utiliza muita tecnologia para gerar escala. Exemplos de startups que geram escala. Spotify, Netflix. Por que elas geram escalas? Porque ela tem um escritório em um lugar muito distante de onde a gente usa, mas a gente usa por conta de uma tecnologia. Trazendo agora para um formato bem mais simples, pode ser a ideia de qualquer um de nós, qualquer um que esteja nos assistindo, que tem uma ideia inovadora para resolver um problema de uma maneira diferente e que ele pode usar qualquer tipo de tecnologia. Geralmente, usam a internet para gerar escala. Mas onde é que está a grande sacada que faz uma startup ficar diferente das outras empresas? É que ela resolve o caos. Ela está para o caos e pelo caos. Observe que a grande maioria das startups que a gente usa, ou seja, os aplicativos como o Uber, ou como o Netflix ou outros, Airbnb, por exemplo, Ponto Andar, PicPay, dentre outros, eles resolveram dores. E na nossa vida era um caos. A gente tinha problema para pegar um transporte ou para alugar um apartamento. E essas startups vêm resolvendo atos de consumo que a gente já tinha, mas com experiências diferentes, porque existe tecnologia para isso. Aí cria-se, então, um encantado mundo das startups. Todo mundo pode ter uma ideia, mas se for um aplicativo ou uma tecnologia, não quer dizer que é uma startup. Ela tem que ser uma empresa, ela tem que atender a gente, ela tem que resolver problemas, ela tem que faturar, ela tem que sobreviver. E aí, exato, e dentro desse modelo de startups, né? Às vezes a gente vê muitas pessoas, né? Como você falou no começo, tem aplicativo e tem uma ideia, tem uma startup, tem isso, tem aquilo. Por que que muitas dessas empresas, às vezes, até começam, tem o formato de possível startup e depois elas não vão para frente? Qual é o problema? Olha como é interessante. Quem cria as startups são os empreendedores. E, em geral, os empreendedores têm uma característica bem interessante. Ele sempre consegue enxergar uma coisa que nem todo mundo vê. E nessa de enxergar coisas que nem todo mundo vê, ele pode até enxergar demais. Como, por exemplo, ele tem na cabeça dele a criação de soluções mirabolantes, só que para problemas que não existem. Então, o grande índice de mortalidade de ideias para negócios inovadores se justifica pelo fato de que esses empreendedores acham que aquela super ideia deles vai ser a ideia que vai revolucionar o mundo. Ele gasta tempo, energia, recurso, gasta tudo que ele tem disponível numa solução que, quando ele vai para o mercado, não resolve o problema de ninguém. Então, a ordem, ela é inversa. Primeiro, você identifica um problema que o mercado tenha. Qual o problema que você tem na entrega, na resolução de um documento, na solução a alugar um carro, ou um apartamento, ou na hora de fazer uma gravação com um programa. Quais são os problemas que existem? Eu entro com uma ideia de uma solução para esse problema que existe. Você está disposto a pagar? Então, eu começo a pensar aquilo como um negócio, porque o problema existe, você tem essa dor, você está disposto a pagar para resolvê-la, e aí eu posso transformar isso em uma solução. E essa solução passa a ser um negócio que vai, de fato, resolver o problema. E não vai ser só um negócio na minha cabeça, que é o que no meu livro eu chamo de surto. Inclusive, eu até dei um nome para isso, é empresofrenia. É quando você se apaixona pela ideia. Maravilha. O maior surto do empreendedor é quando ele se apaixona pela ideia, porque ele acha que a ideia vai resolver o problema de todo mundo. Só que quando ele chega no mercado, ele vê que o mercado não está nem aí para o planejamento dele. O mercado não está nem aí para o seu planejamento. E isso é importante. O mercado tem vida própria, ele é orgânico, ele se transforma. Então, você, como empreendedor, tem que entender o que ele está pedindo. Aí você vai lá e me pega. E é o que eu achei muito bacana aqui também do livro, que de empreendedor e louco, todo mundo tem um pouco. E essa pegada toda, dessas dicas que você dá aqui, desse método, que na verdade é um método, e está disponível também aqui no livro, que você pode ter acesso, eu acho que é necessário, para quem quer empreender, a pessoa tem que pegar esse choque aqui para poder realmente também caliçar um pouquinho, que tem muita gente que é mufina, não é, Marcos? Às vezes a pessoa tem ali, antes é que eu ia no meu negócio, aí já quer desistir logo, aquela coisa toda. Olha, empreender não é para amadores. É, verdade. Não é para amadores. Você entra na internet e vê nas redes sociais, aquele cara que está ostentando um carro, aquele empreendedor, existe uma jornada que tem um preço altíssimo, que nem todo mundo está disposto a pagar. Então, a gente muitas vezes está comparando o nosso bastidor com o palco de alguém, mas o bastidor dele é pesado também. Imagina que quanto maior uma empresa, mais problemas ela tem. Sem dúvida. Então, quanto mais tua ideia for vinculada a uma disrupção, a uma coisa muito inovadora, que as pessoas não estão acostumadas, porque é uma startup, você vai saber que você vai ter problemas seríssimos. E esses problemas vão aparecer várias vezes no dia. Então, não dá para tratar o empreendedorismo como uma modinha, startup como uma coisa encantada, não. Então, de empreendedor e louco, todo mundo tem um pouco, porque tem que ter realmente muito propósito, sim, para poder empreender. Com certeza. Ah, mas eu não quero dizer também, Raquel, que empreender não é para todo mundo. Pelo contrário, eu sou professor de empreendedorismo há 22 anos. Uma vida. Antes de ser professor de empreendedorismo, eu fiz iniciação científica na faculdade de empreendedorismo numa época que se você digitasse a palavra empreendedorismo no Word, ela aparecia ainda marcada de vermelho, porque não tinha no vocabulário do Word no final dos anos 90 para os anos 2000, que foi quando eu me informei. Então, esse processo de empreender ao longo desse tempo me fez ver que, como professor, empreender, sim, pode ser para qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode empreender. Porque empreender não é abrir um CNPJ. Empreender é comportamental. Um aluno pode ser empreendedor, um pai pode ser empreendedor, um funcionário da sua empresa pode ser empreendedor. Gostei dessa frase. Um funcionário público pode ser empreendedor. Ele pode ser o melhor funcionário público do setor dele. Por quê? Porque ele sempre está havendo oportunidades e sempre tem tomado iniciativas. Marcos, vale tudo pela inovação? É uma pergunta nem assim, meio... Vamos lá. O que você fala? Se você tratar de sobrevivência, vale tudo. Mas vale tudo no sentido, tudo dentro de toda integridade que um empreendedor deve ter. Sim, claramente. É de pensar o seguinte. Cientificamente, a inovação tem três tipos. Você tem uma inovação chamada incremental, uma inovação chamada radical e uma inovação chamada disruptiva. Imagina que, quando a pandemia chegou, ela trouxe para a gente um cenário que, se você não inovasse, você iria morrer. E eu lembro que, quando a pandemia chegou, eu recebi ligações de muitos empresários que diziam assim, ô Marcos, eu estou precisando urgente e montar um site. Urgente? Agora? Site era, pelo menos, há dez anos atrás. Ou então, eu preciso de uma rede social. Agora, pelo menos cinco anos de uma rede social. Verdade. Então, o processo de inovação, ele vem para sobreviver. Então, por que eu te falei desses três tipos de inovação? Porque a palavra inovação, ela tem sido banalizada ao longo do tempo. A inovação é na ciência. E o empreendedor que quer inovar, ele precisa conhecer os conceitos, os métodos, o passo a passo, o objetivo e as estratégias para isso. E não simplesmente dizer assim, Raquel, o meu programa é inovador. Por que é que o seu programa é inovador? E você tem que dizer por que é que ele é inovador? Porque você entrevista assim, você nichou, você resolveu criar plataformas para ele aparecer, aí você identificou a inovação. Posso mudar um exemplo rápido do que desses três tipos de inovação? É que eu falo demais, eu sou professor. É, mas vai aí que tu já está emendando já no final a minha última pergunta que já seria também, inclusive, um recado aí, para poder eletrizar as pessoas. Eu já estou aqui me coçando todinha, porque é uma entrevista à mentoria, à aprendizagem, e a gente vai... Pois eu vou dar um... Vai descer agora o professor Marcos Linhares. Vai lá. Imagina que você tem um restaurante e qual é o teu modelo de negócio normal do restaurante? Ah, você tem um salão cheio de mesas, as pessoas chegam, fazem um pedido para o garçom, e você vai lá e vende. Aí você quer inovar, aí você faz uma inovação incremental. o que você faz? Além das minhas mesas, eu tenho aqui a possibilidade de incrementar com serviço de delivery. Então, eu vou contratar um serviço de delivery, vou fazer uma inovação incremental. Ou seja, eu não mudei nada do meu modelo de negócio, só incrementei uma inovação única. Mas eu vou fazer melhor, eu vou fazer uma inovação radical. Eu vou acabar com todas as minhas mesas e eu vou agora ser 100% delivery. Só atendo por delivery. Então, você mudou um pouco do teu modelo de negócio e fez a inovação radical. e quer uma inovação disruptiva? Você não vai mais ser dono do restaurante. Agora, você vai ser dono de um aplicativo de delivery e atender outros restaurantes. Você matou todo o teu modelo de negócio. Foi o que a Uber fez, o que a BNB fez, o que o Spotify fez, a Netflix fizeram. Todos fizeram isso. O que seria o quê? Eles mataram o modelo de negócio, eles mataram as gravadoras, eles mataram as TVs, eles mataram as cooperativas de Pax, entre aspas, né? Então, o disruptivo é isso. E trouxeram isso para o mundo digital. E o mundo digital está aqui na palma da mão. Esse é o centímetro quadrado, ou talvez cubo, mais valioso do mundo. Aqui você tem as empresas bilionárias. Aqui está a Google, aqui está o Facebook, aqui está o Instagram. São bilionários e estão todos no teu shopping, na tua mão. Por quê? Porque aprenderam que a inovação precisava ser próxima, ser usada, disruptiva e passaram por tudo isso. E para finalizar a pergunta, já inventando, a minha dica para qualquer empreendedor é, se você tiver que estar do lado entre o problema e a solução, esteja do lado dos problemas. Procure os problemas. Os problemas correspondem ao solo mais fértil para a inovação. São os problemas. Se você vai para o mercado e está cheio de solução, você está cheio de concorrente. É verdade. E a solução não vai fazer muita diferença. Mas se você vai encaminhando para esse solo fértil da inovação, que é o mundo dos problemas, mapeie os problemas. Como é que eles são resolvidos usualmente? Como é que eu posso resolver ele de forma inovadora? Inclusive, exercício da metodologia. Um exercício aqui do choque. E aí você pega e diz o seguinte, para esses problemas, eu vou criar soluções inovadoras que resolvam problemas. Os mesmos problemas de forma diferente, de forma inovadora. E aí você tem, talvez seja a chave da virada para empreender e inovar ao mesmo tempo. Maravilha, Marcos. Olha, eu estou encantada aqui com a nossa entrevista. Realmente me deu mais ainda essa injeção, esse de energia, esse choque. Eu empreendo dentro dessa área da comunicação, mas quando eu vejo alguém que de fato está querendo colocar um negócio, ou então que tem aquele medo, ah não, eu quero essa estabilidade mesmo aqui daquela vida, de ter um ali todo mês, aquela coisa. eu fico assim, feliz de poder ouvir de uma pessoa que tem uma experiência, que criou um filho com um livro, depois, uma startup de fato que você fez. Eu já empreendi desde os 14 anos. Então assim, é bem legal a gente poder trazer você aqui para o nosso programa, poder trazer esse conteúdo de muito valor. Para quem quiser acompanhar mais do Marco, a gente vai ficar aqui a rede social dele, ele tem muito conteúdo bacana, tem umas aulas assim online, assim, todo dia, todo dia lá. Então é muito bacana para você que é curioso, vai lá, consome esse conteúdo que é show de bola e com certeza vai te dar um choque para você empreender. Marcos, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, eu que parabéns a você pela iniciativa. Obrigada. Acho que a gente precisa sempre desse tipo de conteúdo. Obrigada. Vem para a gente que vem, a gente deseja muito sucesso, que você consiga aí levar o empreendedorismo dessa forma tão humana, leve e descomplicada para várias pessoas. Eu que agradeço, obrigado. Obrigada, segue mais o Para a gente que vem para vocês.